Fala aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Domingão. E dando sequência ao assunto de entregas de Páscoa aqui no canal, hoje eu falo sobre as americanas, que é um player muito relevante quando o assunto é vendas e entregas de chocolates em relação à Páscoa aqui no Brasil. E a empresa acaba de divulgar que terá um programa de bonificação para os entregadores nesta Páscoa. Então, no vídeo de hoje eu trago as atualizações em relação a esta bonificação para os entregadores que irão participar dessa campanha. E também, é claro, qual que é o aplicativo que você precisa baixar para realizar o cadastro para estar participando dessas entregas de Páscoa lojas americanas. E também quais são os pré-requisitos e onde que estão localizadas as lojas onde vocês irão realizar as coletas, que isso é muito importante. Você saber, de fato, se na sua cidade há uma operação de entregas antes de você baixar o aplicativo e realizar o seu cadastro. Se não acontece o que vem acontecendo com a galera já há bastante tempo que eu estou acompanhando aqui no canal, a galera baixa o aplicativo, realiza o cadastro e muitas vezes passa de um ano e ainda assim a galera não foi aprovada na plataforma. Por quê? Porque muitas vezes na sua cidade, onde você realizou o cadastro, na sua cidade não tem demanda, não tem coletas. Então é muito importante você saber disso antes de você realizar o cadastro. Então, moçada, lembrando, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui neste vídeo de canal e também não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações e notícias em relação aos conteúdos aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador, já estou aqui na tela do Americanas Entregas Flash que é o aplicativo que você vai precisar baixar para estar participando dessas entregas de Páscoa, beleza? Então, rapidamente falando aqui sobre a questão do aplicativo, como que é o passo a passo para você realizar o cadastro, é muito simples, tá? Você baixa o aplicativo Americanas Entrega Flash, que é exatamente este aplicativo aqui, ó, Americanas Entrega Flash. Você vai digitar esse nome na pesquisa lá na Play Store somente para Android, pelo menos por enquanto, tá? Não tem aplicativo para iPhone, caso essa seja a sua dúvida, tá? Instala esse aplicativo e realiza o cadastro por esse aplicativo, ok? Não é por site, não é por formulário, super tranquilo. Você vai realizar o cadastro no aplicativo com o seu CNPJ, lembrando que é preciso você ter um CNPJ para realizar o cadastro na plataforma. Não é possível você realizar o cadastro como pessoa física com o seu CPF, ok? Então você vai precisar ter um CNPJ MEI antes de realizar o cadastro no aplicativo, certo? Aí você vai aguardar ser aprovado, né? Seu cadastro será analisado e a equipe entrará em contato com você caso você seja aprovado, geralmente por e-mail. Foi o que aconteceu comigo aqui, tá? Eu recebi a resposta por e-mail, certo? E aí você vai ficar disponível, você vai ficar acompanhando o aplicativo, assim que o aplicativo tocar, você vai até o endereço que vai aparecer na tela e você vai realizar as coletas. Geralmente as coletas são nas próprias lojas americanas, que geralmente ficam localizadas dentro de shopping centers. Explicado essa situação, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, né? Agora vamos aqui aos pré-requisitos para você ser aprovado na plataforma. Então, ser maior de 18 anos de idade, né? Ser MEI, microempreendedor individual, então isso é obrigatório, moçada. Primeiro você abre o seu CNPJ MEI, depois você realiza o cadastro na plataforma. Lembrando que para você abrir um CNPJ MEI é 100% gratuito, online e digital. E já tem conteúdo aqui no canal para te auxiliar, inclusive uma playlist completa sobre o assunto CNPJ MEI. Outro pré-requisito é você ter a carteira profissional definitiva de habilitação para carros e motos. Por que aqui está especificado para carros e motos? Pois é possível você realizar entregas na plataforma com bike também. Então, plataforma para bikes, motos e carros, ok? Então, CNH definitiva. Se você tem a sua CNH na provisória, se você tem ainda o primeiro ano de CNH, você não será aprovado na plataforma. Já tirando, se essa é a sua dúvida, já está tirada essa dúvida aqui, certo? Ter EAR, que é o Exército de Atividade Remunerada na Carteira de Motorista, é um item obrigatório também. Caso você não tenha, você não vai ser aprovado na plataforma. Seja ciente disso, né? E é claro, ter um veículo com licenciamento válido. Esses são os pré-requisitos para você ser aprovado na plataforma. Continuando aqui, então, outra informação muito importante, em relação às cidades, né? De fato, você precisa saber onde que há essa operação de entregas, né? Já vou compartilhar isso com vocês. Mas antes, vou falar rapidamente sobre a questão aqui de repasses, né? Então, aqui, ó. Saque o valor das suas entregas em até dois dias úteis. O pagamento é rápido. Não é por semana, não é por quinzena e não é por mês. É até dois dias úteis. E não tem taxa para transferência bancária, tá? Isso é super tranquilo. Porém, você vai precisar ter uma conta na Fintech da Americanas, que é o AME Digital. Então, além de você baixar o aplicativo do Americanas Entrega Flash, você precisa baixar o aplicativo da carteira digital, que é o AME Digital, que é exatamente este aplicativo aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar, para você criar o seu cadastro também. Então, essa vai ser a tela inicial do link que vai estar na descrição. E, basicamente, você vai selecionar as opções aqui e você vai clicar em Próximos Passos, tá? Não tem muito segredo. É super tranquilo. É um pré-cadastro que você vai realizar aqui para você abrir a sua conta no AME Digital. É como se fosse uma carteira digital muito parecida com o mercado pago, tá? Basicamente, é isso. E se você não realizar o cadastro aqui, você não vai ter acesso aos seus rendimentos. Então, é importante você realizar o cadastro, sim. E é importante também você realizar o cadastro com o mesmo CNPJ que você realizou o cadastro no aplicativo Americanas Entrega Flash. Não vai realizar o cadastro aqui com o seu CPF que vai dar erro, ok? Você não vai ter acesso aos seus valores e a galera está errando muito nessa questão, tá? O cadastro tem que ser exatamente igual ao cadastro do entregador para você receber os seus repasses, ok? Então, explicado essa situação que é muito importante, agora vamos aqui às cidades, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, exatamente dessa página aqui que vocês estão vendo, ok? Que fala sobre as regiões, tá? Você vai rolar a página até embaixo e vai ter aqui, ó. Quais cidades o serviço está disponível? Você vai vir aqui na seta para baixo e vai aparecer todas as cidades. Não estão em ordem alfabética. Então, talvez você vai ter que ter um pouco de paciência para você procurar a sua cidade, tá? Então, são várias e várias cidades, tá? Aqui está o caminho. É impossível eu ler todas as cidades aqui para vocês, tá? Link na descrição para você verificar se na sua cidade ou se na cidade vizinha tem essa operação de entregas do Americanas Entrega Flash. É muito importante você verificar isso antes de você realizar o cadastro, ok? Aqui em relação aos pré-requisitos, né? Para você ser aprovado na plataforma, eu já expliquei. E tem aqui, ó, como funciona o pagamento das entregas, tá? Vou ler esse texto para vocês aqui rapidamente. O pagamento é feito de acordo com o número de entregas realizadas e o valor recebido é proporcional cobrado de frete ao cliente. Quanto mais entregas fizer, mais o entregador ganha. Para conferir os ganhos por corrida, entre no aplicativo Americanas Entrega Flash, opção carteira. Lá você vai verificar os seus ganhos, ok? Você precisa ter uma conta na AME Digital, que eu já expliquei para vocês, tá? Para receber pelas corridas. Aí aqui tem um link, né, que vai direcionar para essa página que eu já deixei na descrição do vídeo para você abrir sua conta no AME Digital. E cadastre-se. Informe os mesmos dados que você preencheu no aplicativo da Americanas Entrega Flash, como nome completo, telefone, e-mail e CNPJ. Dica. Nós te consideramos um pequeno negócio individual. A. Lembre-se de manter os seus dados atualizados e o seu CNPJ ativo para evitar possíveis bloqueios e não ter problemas com o recebimento de suas entregas, ok? Então, moça, já adiantando, uma coisa que pode causar bloqueio na plataforma é você deixar de pagar a sua guia das com o imposto mensal do MEI, ok? A plataforma vai fazer essa verificação para ver se o seu CNPJ está em dia. Se o seu CNPJ estiver em atraso, você pode levar um bloqueio na plataforma. E muitas pessoas não se ligaram nesse detalhe ainda, tá? Então, vou deixar aqui o link na descrição dessa página, tá? Tem várias dúvidas recorrentes aqui, ó. Exemplo, como concluir um pedido, como entre em contato com o suporte, é possível cancelar uma entrega, fiz o cadastro para entrega de bike a pé e quero mudar para moto, como fazer? Então, tem várias questões muito interessantes aqui, que talvez seja a sua dúvida, né? Inclusive, em relação a seguro. Então, caso você tenha alguma dúvida que eu não expliquei aqui nesse vídeo, pois o espaço aqui é muito pequeno, você acessa essa página que está na descrição do vídeo e você dá uma olhada aqui para você ver se a sua dúvida já está explicada aqui, ok? Agora, eu vou comentar com vocês rapidamente em relação ao bônus, a bonificação que a empresa vai passar para os entregadores nesta Páscoa. E lembrando, moçada, informação muito importante. Esta bonificação, esta operação de entregas de Páscoa Americanas, entrega flash, começa já amanhã. Segunda-feira já está valendo, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a imagem que eu peguei lá no Instagram oficial da Americanas, entrega flash, ok? Então, Páscoa Americanas, participe da campanha de incentivo. Receba bônus de até R$ 600,00 em suas entregas. Então, basicamente, como vai funcionar? Explica aqui, ó. Deixa a Páscoa ainda mais especial, participe do nosso programa de incentivo e ganhe uma grana extra. No período de 3 de 4 de 2023, segunda-feira, amanhã, até dia 9 de 4 de 2023. Acima de 95 pedidos entregues, você ganha R$ 600,00 adicionais. Então, basicamente, qual que é a regra? A única regra aqui é você realizar 95 entregas ou mais, vai cair R$ 600,00 na sua conta, tá? Basicamente é isso. Para participar é super simples, fique disponível no aplicativo da Americanas, entrega flash e realize o maior número de entregas possíveis no período, tá? É interessante você também estar próximo de uma loja, né? Para assim que é chamar a corrida, você já consegue coletar rapidamente e já conseguir realizar mais entregas, tá? Fica essa dica para você também. Não adianta você ficar na sua casa, aí chama o aplicativo, aí você tem mais ou menos meia hora, uma hora de deslocamento para você realizar a coleta lá na loja, tá? Então, já fica essa dica para você. Espere sempre próximo, né? Ou se for possível, na frente da loja. Assim o processo vai ser mais rápido. Com isso, você vai conseguir realizar mais entregas. Então, moçada, essa é a atualização. Este é o fato relevante da campanha de bonificação para entregadores a partir de amanhã na plataforma Americanas Entrega Flash. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Lembrando, se não é inscrito, não deixe de inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, é claro. E também, é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram onde, durante essa semana, eu vou dar mais uma atualizada em relação a esse assunto. Conforme aparecer mais novidades, eu compartilho com a galera em primeira mão lá nos stories do Instagram. Então, moçada, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e fui! E aí E aí Obrigado.